Amar você Amo, faz parte de mim te adorar Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te encontrar Descobrir na luz da lua teu olhar E perder o teu abraço, enfim, é assim que eu sei gostar O que fazer de mim se você não voltar? Amar você O sonho tem que abrir pra mim Amar você A vida foi bem que isso assim Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Olha, Renato Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te encontrar Quero te encontrar Descobrir na luz da lua teu olhar E perder o teu abraço, enfim, é assim que eu sei gostar O que fazer de mim se você não voltar? Amar você O sonho tem que abrir pra mim Amar você A vida foi bem que isso assim Eu te amo E isso eu não sei mais mudar Eu te amo Faz parte de mim te adorar Faz parte de mim te adorar Eu te amo Isso eu não sei mais mudar Isso eu não sei mais mudar Você sabe que eu não sei mais mudar Você vê que eu não sei mais mudar Eu te amo